Para quem bem viveu o amor Duas vidas que abrem não acabam com a luz São pequenas estrelas que correm no céu Trajetórias opostas sem jamais deixar de se olhar É um carinho guardado no cofre de um coração que voou Tá, olha, eu vou fazer o que? Não Não Mas o que é que esse DVD ainda está fazendo aqui? Joga isso fora Não, Kiara Não Mas por que você fica vendo isso, criatura? Para se torturar? Pelo amor de Deus Isso é masoquismo Eu preciso ver Eu preciso ver, Kiara Mas para quê? Para ficar chorando? Para ficar se desmilinguindo? Não Não é para isso É para me lembrar de tudo que ele me fez passar Para tentar sentir raiva Para sentir o desprezo Para isso Puta Você não entende, né, Kiara? O meu filho vai nascer E eu preciso me sentir mais distante do Raj Assistindo esse vídeo Eu consigo É como se eu Sei lá Me sentisse mais desapegada dele É isso Você me desculpa, viu? Mas é uma maneira muito estranha De se sentir desapegada de alguém Mas eu sei do que eu preciso Olha Se você precisa mesmo se lembrar do Raj Procura uma outra maneira Porque essa Se faz bem para você Não faz bem para o meu afilhadinho, viu? Não vou quebrar Mas vou confiscar Viu? Esse é um óleo muito especial É o próprio Parudim Que se festeja o sétimo mês da sua gravidez, mãe Onde está a Durga com a água perfumada? Durga! Súria, não fica parada aí Venha também passar o óleo aqui na maia Já tem muitas mãos em cima dela, sacos Súria, venha Vai dar sorte para você Tocar numa mulher grávida Passe o óleo pedindo aos deuses Para lhe trazerem um filho homem também Isso Durga, o que é que demora tanto em fazer as coisas que a gente pede a você? Dade, eu estava pegando a água Dá com a veja? Está muito cheirosa Dade, eu vou aguentar Essa criança não pode ser meu filho Ele não tem sete meses Ele está pronto Raja Mãe Fora da minha casa Fora da minha vida Eu não quero te ver nunca mais Saia! Como é que você pode enganar a nossa família? Dessa maneira, bagunque ele Eu devia ter deixado Raja se casar com a filha de estrangeira Anebaba! Saia! Saia da minha casa! Saia! Você envergonhou a minha família Para onde eu vou? A sua sorte não interessa agora saia! Não joga, não joga nela Não pode jogar O que eu falo? Não, não para o meu Para ele